Quando o paciente fez peeling químico com retinóico 10% e fica com a pele muito vermelha e irritada por vários dias, o que usar na segunda sessão de peeling? Sério, a primeira coisa é prescrever para o paciente o uso de desonol ou desonida, tá? O paciente passar 3 vezes ao dia e 10 minutos depois protetor solar em cima, então vai melhorar bem. Próxima sessão somente depois de 1 a 2 meses para você fazer uma nova sessão de peeling químico, caso contrário vai sensibilizar demais com o risco de ganhar mancha, ok?